Espírito de Natal, já está chegando o Natal, se você quer enfeitar a sua casa, você que é vitrinista, vou te dar uma dica ótima, uma loja que é Empório das Flores, tá? Na Lameda João Aperim Moema e na Avenida Angélica também, então olha, grande dica, hein? Quer fazer um enfeite também? Supermercados, né? Faculdades, eles fazem tudo isso, sim, eles vão até aí e fazem todo o enfeite, arranjos diferentes, né, Adilson? Árvores. Deixam tudo muito lindo pra você, tá? Uma árvore montada já como essa aí, eles têm aqui, tem árvore pra montar também, os enfeites você escolhe todos aqui na hora, né? Papai Noel, como é isso aí? Sai por quanto? R$33,00. R$33,00, agora corre pra cá, olha essa vila, gente, como tá muito linda, né? Toda iluminada, essa sai por R$99,00 essa vila, tá muito linda mesmo, viu? Aí tem o trenzinho também, se você quiser levar já pra complementar, né? Olha, é show, viu? Dá uma caminhada porque a loja realmente tem tudo. Aqui, Flores, a quanto? R$3,50. A branca e a vermelha, R$3,50. Dá uma olhada ali, olha essa parte dourada aqui, né, como tá bem caprichada mesmo. Eles fazem tudo manualmente pra você. Você que é vitrinista e também tá procurando uma loja legal pra comprar, aqui você encontra tudo, ó, variedade mesmo. Eles montam vários ambientes também, laços, tem de tudo que é tipo aí pra você escolher à vontade, tá? Dá uma corrida pra cá, porque tem os enfeites menores, os enfeites maiores que eu ia te mostrar, né? Aqui, olha, árvore de Natal já enfeitada, pequenininha também você encontra, as grandes, vai encontrar também, Papai Noel, de tudo que é tipo que eu vou te mostrar agora. Olha essa parte aqui, prata, como ficou linda também. Eles montam vários ambientes. Então, se você quer fazer uma vitrine de grande ou de médio porte, pode falar com eles também. Papai Noel, ó, tem os grandões, esse aqui tá bem grandão mesmo, ó, tem esse aqui enorme e tem também os menorzinhos, ó, tem Mamãe Noel aí, enfim, vai fazer a festa nessa loja com preço muito competitivo. É o melhor preço do mercado. É, o pessoal roda-roda e acaba elogiando muito o preço aqui. Vindo na Alameda, já o Aperi tem uma loja pra você, número 1411, o telefone é 5542-4640. E tem também essa aqui na Avenida Angélica, número 2076, o telefone 3258-7111, Empório das Flores.